Oi, Glad Kids, por favor! Hoje eu vou fazer mais um vídeo super legal! Probes! Rico vs Probes! Rico vs Probes! Rico vs Probes! Gente, vai dando logo seu like e se inscreve no nosso canal! Ó, lembrando, isso que nós vamos fazer, gente, não é pra discriminar ninguém! É só uma brincadeira e só pra se divertir! É, passou a brincadeira pra todos e eles vão... As vezes vão deixar vocês felizes! Tem qualquer brincadeira que você faz que são idiotas, mas vem você assistir mais um! Vocês vão ficar felizes pra sempre! E vai aumentando demais, deixando se inscrever, gente, pra gente bater 100 inscritos no nosso canal! Isso é! E eu tô ganhando, galera! Gente, é porque ele acha que o canal, esse canal é só dele! Então, gente, é o seguinte... É de nós dois, é de nós dois! Então, gente, se você quer assistir... Se prepara! Se prepara! E vamos nessa! Tem aquele rico... Quando vai pra escola? Que é o rico no primeiro dia de aula. Ele vai pra escola daqueles bem charmosos, sabe? De jeito de rico mesmo. Escola particular. Tchau, mãe! Eu sou de ir pra escola! Tchau! Ai, mãe! Não pode falar agora! Eu tenho que ir embora! Então, gente, vocês viram o rico, eu e o Isaac é o pobre. Então, vamos ver materiais escolares de rico. Bom dia, professor! Isso é assim. Ai, aula de matemática é a melhor matéria. Vou pegar aqui. Ai, muito bom trabalhar com divisão. Eu prefiro mais divisão do que mais. Ai, peraí, tá aqui. Ai, errei. Vou pegar minha caída corretiva. Pronto. Vou guardar. Agora você vai ver, gente, o pobre. Vai. Eu odeio muito chato, é português. Vai. Eu tenho que escrever mesmo. Como é, você ajuda? Hum, cara, eu tô de mim. Você veio? Você tá brincando. É verdade. Tá. Não, não, ela. Tá democada. Então, galera, se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu like e se inscreve no nosso canal. Então, como eu falei, não é pra discriminar ninguém, é só pra se divertir. E tchau! E continue com a gente no Kid Splits! E aí E aí E aí E aí